A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Que Deus abençoe grandemente o seu início de dia derramando chuvas de bênçãos. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11, diz assim, Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que já havia há 18 anos, e andava encurvada e não podia se endireitar de modo algum. E vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher está livre da tua enfermidade. Pondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e glorificava Deus. Queridos, nesse texto nós temos uma mulher que ela andava encurvada durante 18 anos. Por causa de quê? Por causa de um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que ela não podia se endireitar, não era porque ela não queria, mas porque ela não podia. Assim também é conosco. Se as cadeias são espirituais, nós precisamos de Jesus para romper essas cadeias em nossas vidas. E Jesus diz, sem Ele nós não podemos fazer nada. Se você precisa de uma libertação espiritual, de cadeias espirituais, só Jesus pode fazer isso na sua vida. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar por a vida desta pessoa que parou um tempinho para ouvir a tua palavra e para fazer esta oração. Em nome de Jesus, eu não sei quais as cadeias espirituais que têm prendido esta pessoa. Talvez uma enfermidade, talvez uma mágoa, talvez uma falta de perdão, talvez um espírito opressor tenha oprimido ela durante a vida dela toda. Vai entrando com a tua libertação. Assim como o Senhor libertou esta mulher que durante 18 anos ela vivia presa em cadeias espirituais. Não conseguia, Senhor, se endireitar. Mas quando Jesus entrou na vida daquela mulher, Jesus repreendeu aquele espírito maldito de enfermidade. E aquela mulher foi livre daquelas cadeias espirituais. Entra na vida desta pessoa com a libertação. Eu não sei qual área da vida dele existe uma cadeia espiritual. Mas entra, Senhor. Vai quebrando esta cadeia. Vai rompendo pelo teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo essa vida liberta. Eu profetizo em nome de Jesus que esta carga do inferno, que esta pessoa carregava em suas costas. Em nome de Jesus, eu profetizo a libertação. Você não vai mais sofrer com esse problema. Você não vai mais passar por essa situação a qual você viveu anos. Sendo oprimido, sendo aí, sabe, feito escravo do inimigo. Seja liberto, meu irmão. Seja liberta, minha irmã, no nome de Jesus. Assim como Jesus libertou, quebrou as cadeias espirituais na vida desta mulher. Jesus está quebrando na tua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Dê o seu like. Deixe o seu nome e sua cidade nos comentários. De onde você está ouvindo esta oração. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Deus abençoe grandemente sua vida. Seja liberto dessas cadeias espirituais. Em nome de Jesus.